Ainda volto pra buscar o que deixei nos montes altos Nos espelhos d'água Ficou um pedaço de mim Ficou um pedaço de mim Que eu nem conhecia A paisagem é bela Quase como ela A flor do campo que eu não pude arrancar E trazer comigo A paisagem é bela Quase como ela Hoje em meu canto muito canto Que é pra não sofrer com esse vazio Aura de boa energia Envolve contagia Quando a gente se aproxima É feito o raio de luz Como o primeiro do dia Ainda me perco Que é pra ver se eu me acho Ainda te acho Que é pra ver se eu me encontro O nosso encontro já estava marcado Ainda me perco Que é pra ver se eu me acho Ainda te acho Que é pra ver se eu me encontro É que às vezes No primeiro olhar A gente reconhece Quem a gente ainda nem conhece E voltarei E voltarei Não sei quando será Espero que em breve Então logo bem cedo Que é pra vida melhorar Ainda me perco Que é pra ver se eu me acho Ainda te acho Que é pra ver se eu me encontro O nosso encontro já estava marcado Ainda me perco Que é pra ver se eu me encontro Ainda te acho Que é pra ver se eu me encontro Ainda te acho Que é pra ver se eu me encontro Se inscreva no canal Aura de voo, energia, envolve contagia Quando a gente se aproxima É feito raio de luz como o primeiro do dia Ainda me perco, quer pra ver se eu me acho Ainda te acho, quer pra ver se eu me encontro O nosso encontro já estava marcado Ainda me perco, quer pra ver se eu me acho Ainda te acho, quer pra ver se eu me encontro Ainda te acho, quer pra ver se eu me encontro Ainda te acho, quer pra ver se eu me encontro Ainda te acho, quer pra ver se eu me encontro